Música O bairro de Vila Maria abriga um belo viveiro de temperos e ervas orgânicos. Na cidade grande, as pessoas estão em meio à agitação e acabam cedendo a uma alimentação rápida e prática. No entanto, nós encontramos um lugar tranquilo e preocupado com o cultivo e o aprendizado para uma alimentação mais saudável. O Sabor de Fazenda é um espaço que existe. Esse ano a gente completa 24 anos. E o nosso principal objetivo é que esse espaço seja um espaço de conexão e reconexão das pessoas com a natureza. E principalmente com as ervas aromáticas e medicinais, que é o nosso foco. O espaço oferece ótimas opções de cultivo com vasos para apartamentos. Um bom exemplo é esse modelo que possibilita o plantio de várias espécies. A gente produz mudas de ervas e temperos. São mais de 120 espécies. Então tem hortelã, manjericão. Só de manjericão a gente tem 14 tipos. E as pessoas podem vir aqui conhecer e comprar essas plantas para fazer pequenos jardins de ervas em casa. A gente tem uma carta de cursos e oficinas muito legal, que vai desde cultivo de ervas e temperos até uso mágico das ervas. Como cultivar hortaliças em vaso. Então tem uma série de cursos bem bacana para quem gosta de mexer com a terra e quem quer produzir o próprio alimento. Encontre na lojinha tudo o que é necessário para começar a sua pequena horta. Quero convidar todos vocês a conhecerem o Sabor de Fazenda, esse espaço de conexão e reconexão com a natureza. Venham que vocês vão gostar. Mais informações acesse o site sabordefazenda.com.br